E aí, salve, salve galera, sou todos bem-vindos de volta e como prometido, estou aqui pronto para fazer mais uma tumba de assassino. Sei que vocês gostam, porque geralmente elas são bem difíceis de fazer e aí você fica quebrando a cabeça, então é muito mais fácil ver alguém quebrando a cabeça para você do que você mesmo fazer. Eu mesmo, quando eu zerei isso aqui a primeira vez, eu lembro de assistir bastante vídeo para saber como é que eu fazia, não para lembrar porque eu não sabia, então para saber como é que eu fazia eu lembro de assistir bastante. Então desde já, conta com o seu like, se eu estou te ajudando a fazer suas missões aí, então conta com o seu like. E se não é inscrito, já se inscreve aí, pô, eu vou te ajudar em mais coisas aí que eu tenho certeza. Visitaçãoe. Então vamos lá. Vamos lá, pelo jeito tem inimigos aqui. Vem cá olhar. Vem cá olhar. Estamos no meio de jogar um jogo de tarot. Esta vez eu vi algo, eu o conheço. É o que você diz toda vez. Pronto, cala a boca. Deixe-me alone! Pronto, pasta! Deixe-me alone! Deixe-me em casa! Deixe-me em casa! Sim, sim... Eu acho que eles não sabem... Ele não vai me pegar! Vá para ele! Deixe-me em casa! Deixe-me em casa... Deixe-me em casa... Deixe-me em casa... Deixe-me em casa! Sim... Sim... Eu acho que eu consegui... Deixe-me em casa! Não! Ah, te peguei! É a primeira vez que eu pego um desses caras, eu nem sabia que tinha jeito. Provavelmente se ele chegasse para onde ele ia, para onde ele estava correndo, sei lá, ele ia avisar outros guardas. Nesse caso não tem ninguém para ele avisar, então nós chegamos na tumba sem dificuldade. É isso mesmo? Deixe-me em casa! E aí? Eu posso abrir a porta aqui sem encher o saco dos caras? Os caras continuam no joguinho desse ali e eu estou aqui de boa! Ai galera, isso aqui é show de bola, hein? Tá, agora nós vamos quebrar um pouquinho de cabeça, ó. Uh, rapaz, eu lembro disso aqui! Isso aqui é difícil pra caramba! Ah! Rapaz, não tem como a gente chegar ali nunca! Mas é para tentar, né? Então, vamos embora! Ah! Já saquei! Era para eu pular na parede! Era para eu me apoiar na parede! E eu destravo o barato! Espera aí! Vou começar tudo de novo! Não, infeliz! Não, infeliz! Isso ia quebrar minhas pernas! Não! Ele até fez o que eu queria, só pulou para o lado errado! Então vamos começar de novo! Vamos lá! Vamos tentar fazer certo agora! Não, cara! Pensa, hein! Vamos lá! Hum! Fascinante! Não, não, não! Faz então! Não, 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 não! Vai para lá, vai para lá! Vai, 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 vai! Tá, e agora? Vamos lá! Tá! Onde eu estou? Uhum! E agora? E agora, José? É, José! E agora? Por essa a gente não esperava! Ah, porcaria! Você não sobe aí, né? Eu ainda estou perdido mesmo! Eu não sei como é que eu vou fazer para passar para outra parte! Ah, porcaria! Eu ainda estou perdido mesmo! Eu não sei como é que eu vou fazer para passar para outra parte! Ainda não o entendi! Ainda não o entendi! Ê, palhaça! Era para pular, ué! E eu nem sei o que é que vai acontecer! Olha que eu abri o último lá! Eu não sei se vou ter que fazer o caminho todo de volta! Não faço a menor ideia! Vamos descobrir isso ainda! Vamos ver! Uhum! Enfim, pelo menos eu passei para o outro lado! O que eu tenho que fazer agora? Fazer todo o caminho de novo? Pelo jeito é! Não! Não, mano! Mano, isso é muito lesado, velho! Não! Nossa! Rapaz! É difícil o trem, viu? Parece que ele é muito esperto, mas ele não é muito esperto! Nossa! É! A Minha! Isso aqui é ótimo! Tô precisando de volta! Tô precisando de volta! Tô precisando de volta! Tô precisando de volta! E aí! Tô precisando de volta! Tô precisando de volta! E aí! O que é isso? Porcaria, eu não acredito, ia funcionar Não vai dar tempo Deu tempo Rapaz que céu, quem tem enterrado aí deve ser importante O que? Trabalheira, só para abrir um túmulo? Sobe aí, Malu Trabalhe, não Vamos sempre ter os nossos tesouros aqui, pertinho Dá para a gente ganhar mais 1500 doletas? Não, aqui é... acho que é Florinze, eu acho, sei lá Não lembro qual era a moeda da Itália nessa época Nesse caso aqui deu mais, deu 2000 Tem um baú a mais, geralmente só 3 Geralmente são apenas 3 Isso aí Só sair E essa foi a última tumba de assassino, galera Quando a gente voltar para Monteiro e Johnny Já podemos pegar armadura e Deltair Tem mais tumbas de assassino a partir de agora Vamos ver onde o Wesley vai sair Muito bem, saiu o par da missão Eu tenho uma torre ali para sincronizar Um panorama para sincronizar E aí eu já vou para a missão A próxima é a missão então, galera Conto com o seu like Espero que vocês tenham curtido aí as aventuras Para fazer a última tumba de assassino Então, é isso aí, conto com o seu like E se você não é inscrito, por favor, se inscreva aí Assine o sino das notificações E venha fazer parte da família Sniper Games Galerinha, agradeço a todo mundo que me acompanhou até aqui Fiquem todos muito bem E até o próximo vídeo